Palanque, moda feminina, tamanhos grandes, até o tamanho? 56 Trazendo pra você aqui a coleção de verão que tá com uma liquidação com desconto de até... 70% E a coleção de inverno que já começa a aparecer, está sempre na frente, né mãe? Isso, porque já cansamos do verão, né? As peças de liquidação, vamos aproveitar, mas realmente o que eu quero mostrar hoje é a pré-coleção de inverno Pré-coleção de inverno, então, da palanque, tamanhos grandes, tudo até o tamanho? 56, do 48 ou 56 Exemplo de preço aqui, ó, tem blusas As blusinhas com manga 3 quartos, várias cores, uma malha bem gostosa, R$ 23,00 cada uma Aí você já tem a calça, o cinto, tudo pra combinar Isso, aí você vai achar muita coisa também E as blusas em jabô, estampas novas, as cores, todas as cores de inverno, claro Com um preço especial Quanto? De R$ 37,00 Tem mais, ó, por exemplo, essa aqui R$ 37,00 Olha essa manchada com uma manga bem diferente, porque agora este ano eu estou usando aquelas mangas bem diferentes É? É, ó, o que está chegando agora? Aí você tem tudo aqui, ó, a moda festa Olha Está chegando para você acompanhar Também com antílope, toda trabalhada, em jeans com lycra Os terninhos, né? O terninho com a saia Certo Você viu essa manga aí? Vou mostrar essa aqui, ó Então esse é o ano das mangas No inverno é para as mangas diferentes Deixa eu segurar direitinho aqui, ó, para mostrar Está vendo só? Maravilhosa Olha o charme disso Tem três endereços, vamos falar Alfredo Pujol, 157 Santana Santana, telefone Na Vila Mariana Rua Domingos de Moraes, 1435 E no Tatuapé, Rua Tuiuti, 2390 Telefone lá 2934523 Falanque direto da fábrica para você, tamanhos grandes até o tamanho? 56 Vem